Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre feriados prolongados. Será que isso costuma impactar as vendas no e-commerce? Quando você montou o teu e-commerce, ou você que está montando o teu e-commerce, você está acostumado a ouvir aquelas máximas de que a sua loja funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Isso é verdade, mas para você vender os seus produtos, você precisa com que o teu consumidor que está lá na outra ponta, que é a outra parte desse processo, esteja no momento de compra, esteja no momento onde ele esteja pronto para comprar o produto que você está vendendo. E os feriados, né? Será que eles impactam nisso? Bom, a gente está numa véspera de feriado aqui e hoje mesmo eu estava lendo o site de notícias e tinha lá, por exemplo, 2 milhões e meio de veículos se preparam para deixar São Paulo no feriadão. Não sei quantos milhões de veículos se preparam para deixar o Rio de Janeiro no feriadão. Quando a gente vê esse tipo de notícia, é inevitável que isso não afete as vendas. Acaba impactando sim se você já tem o e-commerce e costuma perder vendas, ver se as vendas caírem no feriadão. O objetivo desse vídeo é justamente para isso. É para te falar que isso é normal, não fique preocupado, não ache que isso é um problema técnico da tua loja, porque não é. Na realidade, é muito comum que as vendas já sofram impacto na véspera. Na véspera do feriadão você já vai sentir um movimento bem desacelerado das vendas. O dia do feriado vai ser meio que equivalente a um sábado, que geralmente é o pior dia de vendas no e-commerce, não é um sábado ou um domingo, geralmente são o pior dia de vendas no e-commerce. E quando esse feriadão se prolonga, é próximo de uma sexta-feira, que tem um ponto facultativo, geralmente, depois sábado e domingo, aí acaba movimentando esse período de vendas fracas, desde a véspera do feriado até o sábado e domingo. Então, todo mês que tenha feriadões, isso vai impactar sim nas suas vendas, é normal. E o que você tem que fazer para minimizar isso? É preparar promoções. Você pode, de repente, preparar algumas promoções para deixar já o seu cliente avisado, que, de repente, durante o feriadão você vai ter uma promoção de frete grátis, durante o feriadão você vai ter uma promoção de parcelamento sem juros, de desconto à vista, para que você incentive as vendas. Porque, quando as pessoas viajam, é normal elas estarem indo para um ambiente que não é o ambiente seguro delas, o ambiente onde elas fariam normalmente compras. Às vezes tem uma internet de má qualidade no local, não tem computador, às vezes está viajando sem computador, sem notebook. Então, as pessoas deixam para trás o ambiente seguro, o ambiente onde ela tem a maioria dos dispositivos, o ambiente onde ela tem acesso à internet rápida para ir para um ambiente de férias, entre aspas, seja perto da praia, seja perto do campo, enfim, é que geralmente são lugares onde a internet não é tão boa. Isso acaba sim impactando as vendas. Agora, obviamente, isso que eu estou dizendo aqui é uma coisa generalista, esse é um comportamento generalista dos mercados. Não vai se aplicar a todos os mercados. Pode ser que o seu produto tenha um grande apelo de vendas no fim de semana. Se isso acontecer, é bem provável que no feriadão você consiga também alavancar as suas vendas. O único problema que você vai enfrentar é justamente esse, do deslocamento da população que acontece para regiões de férias durante os feriadões. Então, o objetivo desse vídeo, novamente eu te falo, era isso, era te tranquilizar, se você está pesquisando, né, sobre o impacto das vendas do e-commerce no feriadão, se você está montando o seu e-commerce agora, começou agora, e já fica com essa ideia, assim, na cabeça, de que o feriado é um momento ruim de vendas, ele realmente vem para atrapalhar um pouquinho o atingimento das metas no mês. E o que você pode fazer? Novamente eu te falo, antecipe ao seu cliente, mostre que você vai ter promoções durante o feriadão, tá? Promoções que sejam generalistas. Promoções de frete grátis, de desconto, de parcelamento, isso vai reduzir um pouquinho o impacto nessa queda de vendas, tá bom? Eu sou Bruno de Oliveira do e-commerce, é na prática, e para você ter acesso aos nossos vídeos em primeira mão, o YouTube pode te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo para isso, você vai se inscrever aqui embaixo com o botão, ativa o sininho de notificações, e toda vez que a gente publicar um vídeo, o YouTube vai te avisar. Um grande abraço e até a próxima!